O fim do mundo chegou e ele chegou na forma de uma nova era do gelo devastadora, que destruiu completamente a humanidade. Agora resta você construir e salvar a última cidade da terra, do jogo de construção Survivor Frostpunk. Nós da Central jogamos o game e agora você confere nosso veredito de Frostpunk. Em meados dos anos de 1800, erupções vulcânicas levaram ao inverno vulcânico, reduzindo drasticamente a temperatura da terra, matando milhões e forçando o resto da humanidade a se mover para o Polo Norte, onde gigantescos geradores movidos a carvão serão as últimas esperanças de sobrevivência do planeta. Sua missão é simples, construir e manter viva a última cidade do planeta. Para isso acontecer, você precisa ordenar a sua população para coletar recursos e depois utilizar esses recursos para construir casas, enfermarias e outros prédios. Apesar de parecer simples na ideia, Frostpunk se mostra ser um game muito mais difícil e complicado que o esperado. A temperatura do jogo sempre tende a abaixar, e isso gera um risco na vida dos cidadãos. Se passarem por muito frio, eles morrem. Se passarem fome, eles morrem. Se não terem seus pedidos aceitos, eles se revoltam contra você. E assim por diante, muitos desafios irão aparecer em seu caminho. Para manter a cidade viva, você precisa manter o gerador ligado, e as pessoas em condições saudáveis, mas a dificuldade do jogo se prova pela incrível falta de recursos, e pelas rápidas quedas de temperaturas. E também pelo fato de que cada pessoa é um recurso finito. Ou seja, se uma pessoa morrer, você irá ficar o resto do game com uma pessoa a menos para te ajudar nas tarefas. Ao invés de simplesmente construir uma cidade por mera beleza ou vontade própria, em Frostpunk, você deve moldar a cidade de acordo com as necessidades dos habitantes. Se eles estiverem com frio, você terá que pesquisar melhorias para o gerador, e isso irá custar mais recursos e mais carvão. Se eles precisarem de mais médicos, você terá de realocar especialistas para enfermarias, e irá deixar de coletar materiais, o que leva à demora de construção de novos prédios. Toda essa economia acaba levando a uma gameplay mais tensa e pesada do que esperado, onde você deverá tomar decisões difíceis, onde você deverá escolher qual será o foco da sua cidade. Manter o povo vivo e saudável, ou sacrificar algumas vidas para manter o gerador rodando? Essas são algumas de suas decisões no game. Fora isso, periodicamente, pessoas irão lhe fazer pedidos, como construir novas casas ou melhorar a temperatura do trabalho. Caso você não aceite esses pedidos, a população ficará descontente. E acredite, você não quer que a população fique descontente. O descontentamento pode levar a revoltas, brigas, e até mesmo a você ser expulso da cidade por ser um mau líder. Portanto, no fim, o frio não será o seu único desafio. Manter a população feliz também será. Você nunca terá recursos o suficiente, e nem população o bastante para te ajudar. E por isso, leis deverão ser criadas para mudar o futuro da sua cidade. O sistema de leis de Frostpunk é diverso e interessante, e traz consequências inimagináveis. Você irá forçar crianças a trabalhar, ou vai enviá-las para escolas. Você construirá um cemitério, ou não perderá tempo com os mortos. A liberdade será um direito, ou você será um ditador? Cada decisão conta, e cada decisão acaba por moldar uma cidade diferente, com aspectos e pensamentos diferentes. O que acaba por levar a uma série de resultados diversos no fim de sua jornada. Fora isso, você ainda deve explorar os restos do mundo exterior, enviando equipes de batedores para explorar e coletar recursos, ou sobreviventes, das regiões ao redor da cidade. Focar no que fazer com os batedores, acaba por trazer um sentimento de exploração e descobertas. E no fim, será a sua decisão que definirá o rumo que a humanidade tomará. Com um estilo de arte incrível, músicas pesadas e uma temática inovadora, Frostpunk peca em possuir apenas três cenários para se jogar, cada um deles com propostas, mapas e desafios diferentes, mas no final com um fim específico. Falta no jogo, um modo de game de cidade infinita, como em outros jogos como Sin City e Cities Skyline, para você realmente poder construir a sua cidade e administrá-la até o fim da humanidade. Frostpunk traz ideias incríveis com um cenário e uma temática fantásticas, junto com visuais e músicas que realmente te fazem sentir todo o drama e os desafios de se viver nesse inferno congelante do game. Os recursos escassos, a população finita e complexa, e as diversas necessidades básicas, acabam por gerar um game desafiador e difícil, que precisará de paciência e várias tentativas até você pegar o jeito da coisa. Mas não dá pra negar, depois de entender como tudo funciona, Frostpunk se torna um desafio delicioso para o paladar Survivor, e cria um novo sistema de jogo que é realmente desafiador e divertido. O game é apenas peca em não ter um modo de jogo infinito para você continuar a construir a sua cidade sem limites, mas com possíveis DLCs gratuitas chegando em breve, deve-se esperar que o jogo fique ainda mais incrível do que já é. Frostpunk é um desafio fantástico e único, e com certeza será um game que irá deixar a sua marca pelas suas ideias e pela sua dificuldade sem igual. Para mais análises de games e filmes, dê uma checada no nosso quadro O Veredito, e para mais do mundo gamer é só ficar de olho aqui na central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!